TAMASHI RÁMEN TAMASHI RÁMEN TAMASHI RÁMEN TAMASHI RÁMEN TAMASHI RÁMEN Que é o restaurante de RÁMEN Do meu amigo Mark Venn O meu amigo Bruno Guerreiro E a gente vai falar um pouco O trabalho que eles fazem aqui E conversar sobre a cultura do RÁMEN Essa cultura tão rica E tão popular lá no Japão Fala senhora Venn E aí? Me conta aí um pouco dessa saga Como é que ela começou? Pra quem não sabe eu e o Riccardo A gente é amigo há muitos anos Então acho que bem mais de 10 anos Quase 20 anos talvez E a gente ia no No Asca E aí abriu depois o caso Você sempre comeu muito mais LÁMEN Do que a média das pessoas normais Então eu sempre gostei de LÁMEN Mas sempre foi uma coisa minha Sempre trabalhei com gastronomia europeia Então quando eu tinha folga Nos restaurantes Eu ia nas casas de LÁMEN Sempre buscando Fazer esse LÁMEN HUNTER mesmo Deu um tempo que eu voltei pro Brasil E eu lembro que eu também estava na sua casa E falei assim Não, eu preciso ter uma especialidade Eu quero sair desse Eu tava num restaurante espanhol Que eu achava que não servia a melhor comida E falei assim Bom, eu quero me especializar E vai ser no LÁMEN E eu tinha decidido naquele dia Que eu ia fazer o LÁMEN por conta Ou eu iria numa casa de LÁMEN aprender E aí eu tive essa oportunidade Trabalhei no Jojo Lá eu conheci o Coitani Sun Que tem essa escola de LÁMEN E fui Muito legal Eu dormia dentro da escola do LÁMEN Então eu sou uma pessoa que gosta muito de imersão E acho que não tinha como ser melhor Eu dormia lá Não tinha chuveiro Eu tinha que ir num Pra tomar banho todos os dias Então é uma experiência muito legal Qual foi o impacto emocional? Você finalmente tá no Japão comendo LÁMEN assim Todo dia A primeira vez assim Acho que foi bem impactante Eu sei aonde foi Foi em Chiba Logo saindo do aeroporto Coitani me pegou no aeroporto E a gente já foi num Tai Shoken Um estilo clássico de LÁMEN E esse eu sei que foi o primeiro Depois já no dia seguinte Eu comi alguns mais modernos e tal E sempre é um impacto muito grande Porque são muitos LÁMEN Existem cerca de 30 mil casas de LÁMEN só no Japão Então não existe um correto Existem, claro, diretrizes Pra você provar um LÁMEN Ou o que tem que ter no LÁMEN Mas não existe uma regra Por exemplo, o sushi Você não coloca o cream cheese lá Você não coloca o morango Lá é muito tradicional O LÁMEN não O LÁMEN ele abre portas Pra você testar coisas diferentes Coisas mais autorais Hoje o Tamashi ele é autoral Eu considero Por mais que eu tenha inspirações De regiões do Japão e estilos O LÁMEN que eu pretendo servir aqui Vai ser sempre autoral né Sempre uma coisa minha No LÁMEN você consegue alterar basicamente os 5 ingredientes básicos de um LÁMEN Então você tem que ter É o MEN O macarrão O TARE Que é o molho É... A SOPA O SUP O... O... O óleo O aburá E... Os toppings A partir disso você consegue criar a sua própria versão De como você quer que seja o LÁMEN Se o macarrão é mais fino ou mais grosso Se o TARE vai ser de MISO Ou se vai ser de SHOYO Se o óleo vai ser de aromático de animal Ou de... Cebolinha Ou de vegetais Se a sopa vai ser vegetariana De frango De porco E se os toppings né O que que você quer... É... Qual é a cara que você quer dar pro seu LÁMEN né Por exemplo o SHOYO Ele tem um estilo TOKYO Então eu gosto de colocar que ele tem um estilo TOKYO Porque ele realmente foi uma referência Do que é o estilo TOKYO no Japão né Que é essa... Esse caldo mais translúcido A base de SHOYO É... Basicamente mais frango do que porco E... O CHIASHO né A carne de porco O MEIMA E... O ovo TAMAGOU Sempre tá presente no estilo TOKYO Então esse talvez seja uma coisa mais tradicional Por exemplo tem o seu favorito O KARAMISO Ele é feito com... Com... Diversas pimentas Com rabaneiro Que não é uma pimenta japonesa Ou uma coisa que eles costumam colocar Pelo menos até onde eu sei É uma coisa mais de criação E que acabou virando... Baseado no que a gente gosta de comer Tem carne moída ali Tem diversas coisas que às vezes Não... Não tem uma... Uma inspiração regional japonesa né Música Aqui a gente tá falando do Tintan Que é uma das sopas que a gente tem aqui no restaurante E a ideia dela é essa Ela é a base de porco e frango E como ela é um Tintan O que a gente quer extrair dela além do umami É que ela fique mais transparente Mais lúcida possível Então ela é cozida Nessa baixa temperatura Você vê que ela tá fervendo Mas olha as bolhas As bolhas não fervem né De fato né Elas ficam quentes né Simmer em inglês Eu não sei o termo Mas... Então essa é uma das sopas que a gente tem Fora isso a gente tem Quando é época É a sopa de peixe O Paitan Que é uma sopa Também a base de porco e frango Só que ela é em alta temperatura Essa sim... É... Ferve muito E a sopa vegetariana Que também é uma sopa mais rápida Então... Quando as pessoas dizem do Lame Que ela... Ah... Necessita muitas horas Pra... Pra ficar pronta Isso é verdade Mas não é tão verdade assim Porque... Cada sopa tem o seu tempo ideal de preparo Algumas sopas Alguns estilos sim Levam... 24... É... Muitas horas 48... 72 horas pra ficar pronta Outras não Então... É... Cada sopa tem seu tempo correto Foi assim que eu... Me aproximei Meu primeiro contato Eu acho que com cultura japonesa Tirando da minha família Que fazia algumas refeições Minha avó Fazia somen Ou alguma coisa assim Meu primeiro aproximação É... Com a cultura japonesa Foi o... Foi o anime Foi o mangá Não tem como falar de Lame Sem falar de Naruto Então você viu Naruto comendo E você queria aquilo E é muito engraçado Porque hoje eu vejo pessoas jovens Que assistiram Naruto E vem aqui pra comer Lame É muito legal que... Que as pessoas vêm aqui E tiram fotos dos... Dos bonecos Música... 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 Música...